Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo Lapa. Vou passar uma aula em cima da cadeira. Uma cadeira com encosto que você pode fazer algumas mobilidades e alguns exercícios aí na sua casa. Cresce a coluna, encosta as costas no encosto da cadeira, mantendo um bom manhamento. Deixe as suas mãos sobre as suas pernas. E agora, concentre-se só na sua respiração. Puxa o ar para o nariz, solta o ar pela boca, tentando manter sempre uma conexão do seu abdômen. Puxa o ar, solta o ar, tentando relaxar e perceber o seu corpo. Se for preciso, feche os olhos. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Mobilidade de coluna. Agora, a gente quer curvar a coluna na direção das pernas, levando a mão para a direção dos pés, desencostando o encosto da cadeira, depois voltando para a posição de extensão. Deixe a mão sobre as duas pernas, cresce a coluna. Puxa o ar aqui em cima, prepara. Solta o ar, escorrega a mão e relaxa a cabeça e vai curvando o corpo sobre as pernas, sem desabar. Depois, puxa o ar, vem subindo, empilhando e crescendo a coluna. Solta o ar, arredonda a coluna, vai descendo, curvando sem tensionar os ombros. Puxa o ar, puxa o ar, vem crescendo e empilhando e sentindo a mobilidade das costas. Solta o ar. Puxa o ar. Só mais duas vezes, solta o ar. Puxa o ar. A última vez, solta o ar. Puxa o ar e empilha. Vai. Mobilizando os braços e os ombros. Estique os braços para frente, sem tensionar. Deixe ele encaixadinho. Começa a girar as mãos para fora. Não precisa ser tão grande, suave. E continua respirando. E quatro. E inverte o sentido. Tente achar a sutileza no movimento. Só preparando a articulação dos ombros. Respira e expira. Mais uma. Relaxa os braços do lado do cabelo. Puxa o ar e sobe os dois ombros na direção das orelhas. Solta o ar e alcança as mãos alongando o trapézio, alongando o pescoço. Puxa o ar e levanta. Solta o ar. E alonga. Não precisa apertar o ombro na direção da orelha. Só sobe. Solta o ar. Só mais duas. Solta o ar e alcança. Só mais uma. Alcançou. Otação de coluna. Senta agora um pouquinho mais para frente na ponta da cadeira. Mantendo os riscos apoiados. E cresce a coluna. Segura uma mão contra a outra. Mantendo uma atração para fora. E mantendo uma distância de quase dois palmos da mão em relação ao teu peito. Agora, a gente vai soltar o ar e vai girar o tronco para o lado dos lados. Puxa o ar paradinho aqui. Solta o ar e gira lá para o lado esquerdo. Tenta manter sempre um bom alinhamento da coluna durante o giro. Puxa o ar para o centro. Solta o ar para o lado esquerdo. A cabeça sempre acompanha o movimento de rotação da coluna. Inspira. Respira, torce. Inspira. Respira, torce. Respira, respira, espira, torce. Inspira o centro e relaxa. Flexão lateral. As mãos para baixo do lado da cadeira, a gente vai alcançar um dos dois lados fazendo uma flexão, mas sem causar muito esforço para o pescoço e sem ter o objetivo certo de querer chegar ao chão. Vai até onde que é confortável para você. Mantenha a coluna. Inspira aqui no meio. Respira, vai lá para o lado esquerdo. Deixa a cabeça trombar. Sente alongar esse lado. Volta, puxando o ar e retornando para a coluna. Solta o ar, vai lá para o lado direito. Deixa a cabeça acompanhar o movimento da coluna. Puxa o ar, volta. Solta o ar, vai de lado. E volta para o lado. Solta o ar para o lateral. Solta, inspira, vem a coluna na minha alma. Solta o ar, vem para a esquerda. Inspira, volta o centro. Solta o ar, vem para a direita. A última vez para cada lado. Solta o ar, vem soco. Volta, cresce. A última. Solta o ar, vem soco. Volta, cresce. Muito bem. De pé. A gente vai posicionar de lado para a cadeira. A gente vai fazer mobilidade de coluna agora. Como se fosse o gato de quatro apoios do chão. Deixa a mão sobre o assento da cadeira. Afasta um pouco os pés no alagro do seu quadril e tenta manter uma extensão da sua coluna inicialmente. E o peso não está sobre os braços. Você só está apoiando ali, mas o peso realmente está distribuído na força pelas suas pernas. Alinha a coluna. E agora, começa a puxar o umbigo para dentro, contraindo a abdômen, arredondando as costas, afundando a cabeça entre os braços. Depois, volta esticando a coluna, sentindo ela estender, olha um pouquinho mais à frente. Contraia o abdômen, soltando o ar, curva a coluna e tenta distensionar o pescoço e os ombros. Depois, volta estendendo e mobilizando a coluna, solta a curva, puxa o ar, volta estende, solta a curva arredonda, puxa o ar, volta estende. Puxa o ar, volta estende, a última, curva arredonda, volta estende, arredonda, sobe devagar, venha alinhando e repelhando a coluna. Vamos aproveitar, gire a cadeira de lado, ela vai servir como um apoio, um exercício de equilíbrio. Segurando uma mão sobre ela, flexiona o joelho, aí a perna da mesma mão que está apoiada na cadeira, ela vai flutuar. Doutor, a perna. E volta. De novo. Doutor. A perna que está no chão, ela está semi-flexionada, te dando um pouquinho mais de base. Sobe o joelho e desce a porta, tentando manter uma coluna bem estabilizada. Só mais dois. A última. Um. Muito bem, sustenta essa perna. E agora tenta esticar a ponta do pé lá para frente. Pode deixar a mão na cintura, pode deixar a mão para baixo. E estende. E quatro. Estender. Dois. E volta. Energia lá na ponta do pé. Três. E volta. E quatro. E volta. Só mais um. E cinco. Aí. Apoio. Vou passar a cadeira lá para o outro lado, mas você pode só virar de costas. Dois. Mão apoiada, semi-flexiona os joelhos, cresce a coluna. Preparou? E flutua a perna. E volta. E dois. Equilíbrio. Então, não presta atenção para esse braço. Eleva. E ele levou. Não tem firmeza na perna de apoio. Calma e chão. Só mais uma. Sustenta. Agora estende a perna para frente. E alcança um. E dois. Não tem a perna bem alinhada. Desafia. Alcança. Três. Aciona a coxa. Alcança quatro. Só mais uma. E cinco. Aí. Agora. Volta a cadeira de novo de frente. E agora a gente faz um exercício de perna levantando da cadeira. Em vez dos pés estarem paralelos, a gente vai estar com ele afastado. Uma rotação mais ou menos de quarenta e cinco graus. A ideia vai ser a gente subir da cadeira e descer na cadeira, tentando controlar essa subida e essa descida. Ok? Estica os braços para frente. Puxa o ar embaixo. Solta o ar. Eleva. Volta com o controle. Solta o ar. Eleva um pouquinho. E volta com o controle. E vem. Solta o ar. Desce o ar. Solta o ar. Cresce a coluna. Se você tiver um pouquinho de dificuldade com os braços estendidos para frente, coloque a mão sobre os joelhos e continua. Mas tenta manter os ombros abertos, o abdômen ativo. Solta mais três. Três. Dois. E um. Ab. Agora a gente vai sentar de lado na cadeira. Então, vira para um dos lados. Senta um pouquinho mais para a ponta da cadeira, na borda lateral. A gente vai desafiar um pouquinho o abdômen, a mobilidade da coluna e o controle do movimento. É o meio do rolamento. Estica o braço para frente. Solta o ar. Curva para trás. Contraia o abdômen. Até onde é possível para você. E volta crescendo. Tente eliminar a tensão dos ombros. E volta. Solta, cresce. Solta o ar. A banda do abdômen, contraia o glúteo. O chuaque cresce a coluna inteira. Solta o ar, contraia o abdômen e glúteo. Cresce e trilha. Se o braço começar a cansar nessa posição, cruza os braços sobre os ombros e a alavanca diminui, fica um pouquinho mais fácil. E cresce. Só mais dois. Curva contra a abdômen. A última. Curva contra a abdômen. E volta. Tranquilo, até aí. Vamos continuar. Guarda o movimento de torção e flexão. Senta um pouquinho mais para trás. Deixa as pernas um pouco mais para frente e vira os dedos dos pés para cima. Abre o braço. Um para cada lado. Não precisa estar tão estendido e tão tenso. Pode estar sendo flexionado. Estira para o seu lado direito e desce a mão lá na direção do pé. Curva a coluna sobre o joelho. Volta. Cresce esta coluna. Mantenha a torção. Retorna para o centro. Gira lá para o lado esquerdo. Desce o dedinho na mão. O dedinho do pé e curva o tronso sobre o joelho. Cresce na torção. Depois volta para o centro. Puxa o ar para vir. Solta o ar para descer. Puxa o ar para descer. Solta o ar para voltar para o centro. Puxa o ar para torcer. Solta o ar para curva. Puxa o ar para vir. Solta o ar para sempre. Só mais uma para cada lado. E torceu inspirando. Respira, desceu. Inspira, desceu. E voltou centro. Inspira. Respira, desce. Inspira, inspira. Respira, volta centro. De perto. A gente vai contar a posição de lado na carreira. Mãos sobre ela. Relaxa os cotovelos e os ombros. Flexiona um pouquinho os dois joelhos. Estende a coluna. Sente a energia dentro do topo da cabeça. E lá atrás do cóccix. Mantenha o teu pé firme no chão. E agora a gente vai tirar um pézinho só. Tira o teu pé esquerdo. Mantendo o equilíbrio aqui pela força dos braços. Estica essa perna para trás. Estica essa perna para trás. E agora recorre. E estende. E recorre. Tenta manter a coluna alinhada. Desce. E alcance. Quatro. Só mais uma. Cinco. Apoia esse pé. Transferra o peso. Tira o outro pézinho do chão. E alcança. Um. Inspira, recorre. Dois. Inspira, recorre. Três. Inspira, recorre. Quatro. Equilíbrio. Só mais uma. Cinco. Aí. Apoiou. Solta. Devagar. Um. Cadeira. Um pouco mais na frente. Você atrás dela. Com as pernas na mesma rotação que a gente fez o levantando da cadeira. Deixa as duas mãos. Roda os dois pés para fora. Mão sobre o encosto da cadeira. Flexiona. E estende. Se o ângulo estiver um pouquinho menor, abre um pouquinho. Acha um lugar um pouquinho mais confortável para a abertura das suas pernas. Vem dançando a armada. E volta. Deixa a mão suave sobre o encosto da cadeira. Vem esquerda. Respira. Vem dano até a tua coluna. E ré. Só mais dois. E quatro. Só mais um. Cinco. A gente vai descer e vai ficar pulsando lá embaixo. E pulsa. Um. E dois. E três. E quatro. E cinco. Suave. Seis. Sete. E oito. Nove. Aí. E estenda. Volta com calma. Exercício de extensão de coluna. Vou colocar a cadeira de lado. Só para a gente ter uma melhor visualização. E das costas. Não apoie completamente a coluna lá no encosto. Deixe as suas mãos sobre os joelhos. E a ideia é eu querer curvar por cima do encosto. Como se fosse fazer o mergulho por trás. Mas é só uma ideia. A gente quer ver a coluna arqueando. Me estendendo um pouquinho mais para longe. Deixe a mão sobre as pernas. Puxa o ar aqui. Solta o ar. Olha para o alto. Estica essa coluna. Permitindo o peitoral abrir. E agora volta para frente. Solta o ar. Alcançou. E retorna. Solta o ar. Alcançou. Sem jogar a cabeça para trás demais. E volta. Solta mais dois. Respira. Solta mais uma. Uma. De pé. Para finalizar. Deixe os pés paralelos. Mão nos quadrinhos. Gira para o lado três vezes. Solta o quadril. E três. Inverte o sentimento. Três. E dois. E um. Aí. Relaxa os braços. Gira os ombros. Três. Dois. E um. E gira para frente. Três. E dois. E um. Fecha os olhos. Ombro lá nas orelhas. Larga de uma vez. De novo. Ombro nas orelhas. Larga de uma vez. A última. Inspirou. Ombro lá nas orelhas. Ombro lá nas orelhas. Ombro lá nas orelhas.